Estou falando aqui. Seiyon é muito corno, manita. Cuidado. Nossa. Não escuta o Tabeira, não. Tabeira é maluco da cabeça. Tabeira é um belúvio, ó. Olha, Arquiel. A Infi está no endgame aí, manita. Tu está na Infi ainda? Estou. Ah, ó. Eu sou a sexta jogadora até quando éramos cinco players. Tu está como sexta player? Sim. Sério? Éramos cinco... Escuchame. Éramos cinco players e eu já era sexta player. Mas você está escrito na PMPL e não, né? Sim, estou. Tá? Sim. Estou e também tenho os trajes da PMPL. Nem está jogando e tem. Não. Bem que a IG poderia ter me... Pô, eu tinha que ter me colocado para eu ganhar esses trajes também, cara. Alô, IG. Alô? Sim, pô. Pô, a Manita tem PMPL no currículo, cara. Sem jogar. Tengo... Tipo, é, tipo, na minha comunidade. Pauli, campeão assim, jogador. Você é igual... Você é igual o... Reserva de goleiro, mano. Tu é o terceiro goleiro do time. Nunca joga, mas é campeão quando o time é campeão. Você é igual o time é campeão, campeão. Não, mas... Eu fui arremontar, mas... É, estava inscrito. Você dá ajuda psicológica. Claro. Todo mundo diz, desde que Pauli entrou a Influence, estão ganhando. Então, por isso não me sacam, porque doi suerte. Aí, ó. Por isso, por isso, não é inscrito. É, claro. Pô, bem que a IG podia ter me inscrito aí, né? Eu ia ser campeão também, se a IG fosse. Pô, Biel. É, o Biel também. O Biel da IG não joga. Mas ele foi pro Mundial. Campeão brasileiro, foi pro Mundial. PMWI. O ano passado, se podia viajar, eu viajava. Porque Influence, Damásio queria que eu viajara. Viajava no Mundial, sem haver jogado. Pô, confesso que agora eu não entendi nada que ela falou, mas a gente finge que sim. É, é isso aí. Influence, minha equipe, nós vamos. A todos. Pauli, mascota de Influence. Ah, boi, não. Mascota. Mascotita. Mascota. Não é bem. Sim. Isso aí é um amuleto de la buena suerte. Exatamente. O que eu não tenho que fazer é nada. Fica quietinho aí, Torque. Espera pegar o top 2 aí. Espera acabar todo esse furdúncio aí que a gente vê entre essas três equipes que estão completas. E a única equipe que tá defasadíssima. Só tá com um jogador. Porém, sete abates. Então isso é muito importante. O Flamengo tá com bastante... Ah tá, que era pra viajar pro Mundial, né? Diz que ela falou, Damásio queria, mas eu não queria. Não acredito. Não vai ser mais as kills ali pra eles. Então ele não tem que pegar... Por ela e o Gortasso. Ahn... 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 Mas eu acho que eles estão safe ainda. Para ninguém. Eles estão... Eles têm safe ali na frente, pá. Rafinha vai conseguir ser levantado. É que é uma... É tipo... É uma subida, pero não sei. Um pouco mais lento, talvez. O Galpão passei. Nunca vi um Sierra assim. É o Rato Boy que agora deu uma escorregada. É estranho mesmo. Não, não, não. Uhum. Escorrega. Não, não foi uma escorregada, não foi. Escorrega! Muito obrigado, Murilo Show, senhoras e senhores. Rato Boy na telinha vai temperar aquela rede. Botou na primeira. A granada que explode pra cima dele não é tão eficaz. A dele também não é uma baita granada, como se espera. Ele só tem duas granadas, então ele não tem muito ali pra fazer agora. Mas trabalhou as smokes agora também. É verdade, a Mandrake está no endgame de novo, né? A outra, eles chegaram contra as sete. Estão ali de novo. Estão ali de novo. Estão ali de novo. O Dorito tá ali ainda. Não, top doce, top doce. Top doce. Já tô falando espanhol, já. O Koryuk tá lá em cima. Pelo amor de Deus, ninguém me olha, velho. Esquece. Nossa, a Rato Boy quase, cara. Quase. Linda, a rede agora são dois jogadores da Souls. Tá melhor. Essa garra vai pegar. Essa garra pega. No pé, ó. Toma. Um pouco mais longe. Agora naquela movimentação. Muita bala, muita pressão. No pé, né? É, o Federa. Só o Rato Boy. Moina, louco. A infe game agora tem uma vantagem no América interessante pra cima da Souls. Vai pra cima sem perdoar ou não quer saber de brincadeira, Rato Boy. Ele que basicamente é o último dos moicanos. Tá lá. Mais uma eliminação muito bem trabalhada e a infe segue pontuando, Piu. A infe segue pontuando e o Rato Boy só vai destitando o cigarro. Morreu. Sete kills, top dois. É Mandrakes. É Quartes 3. É Quartes 3. É Quartes 3. É Quartes 3. Mandrakes, amiga. Uma sensaçãozinha de déjà vu. Para mim, gana Mandrakes. Olha a balinha boa. Sim. Caiu. O Batocid caiu. Igual. Tinha... São quatro. Agora 3. Um pixel interessante... Sim, ganhou o Mandrakes. Aqui é o Mandrakes. 4 mil pra garantir. Linda! GG e Mandrakes O que acontece é que Mandrakes Quedou com um gosto amargo De que não ganaram Pois é Mas se preparar pra ver Não foi uma queda ruim pra Inf Não, obviamente que não Porque Eles vão distanciar das sete agora Com esse segundo lugar Fizeram bastante kill Agora a próxima queda A sete a Inf vai jogar É pra tirar a desvantagem Eu acho que é Miramar Eu acho que é Não é? Não, porque foi Miramar, Sanjos, Vikendi Ah, claro Não jogaram Vikendi? Não Agora foi Erangel, Manita Ai, estou perdida Porque em Latam Jogaram Vikendi Não, Vikendi não tem É Sanhok aqui Não entendo Porque em Latam Há Sanhok e Vikendi Ah, que eles não quiseram colocar Ah Ai, pero como que prefiram Sanhok antes que Vikendi? Ninguém entende Ninguém entende, Manita A gente tenta até hoje entender E ninguém entende Por que que não colocam Vikendi de volta Como vocês estavam chamando A Mandrake E a gente tenta até hoje E a gente tenta até hoje